Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 42ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 3 minutos e 42 segundos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, seguramente, vossa excelência, sentiu minha ausência ontem no expediente inicial. mas, formalmente, estou me justificando perante vossa excelência, porque eu fui, no dia de ontem, mas com antecedência devida, convidado para participar, como um daqueles que teria direito à fala, numa audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal, sobre o tema dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, regime de recuperação fiscal, e as possibilidades de renegociação dessa dívida. E essa audiência pública começou às 10 horas da manhã e acabou aproximadamente às 13 horas e 15 minutos. Por via de consequência, eu não podia estar aqui concomitantemente, mas, com devido tempo, foi oficiado ao presidente da Casa, devidamente autorizado, que eu representasse lá na Câmara os interesses do Estado do Rio de Janeiro. E acredito que cumpri meu dever a contento, porque o que eu defendi lá com toda clareza é que a dívida do Estado com a União é impagável. Porque se a gente voltasse no tempo da renegociação, 97 a 98, considerando os excessos ao longo dos anos cometidos pela União, que eu não vou narrar um a um, e os juros extorsivos que sempre foram cobrados, de 98 a 2013, IGPDI mais 6% ao ano, e de 2013 até a presente data, IPCA mais 4% ao ano, se a gente retroagisse no tempo e corrigisse monetariamente só pelo IPCA, a União teria que devolver dinheiro ao Estado do Rio de Janeiro. Mas, independente dessas questões, o Estado vive numa situação de enorme dificuldade financeira nos tempos atuais, como assim demonstra a LDO para os três próximos anos de 2025, 2026 e 2027, onde os déficits orçamentários, isto é, a despesa é maior que a receita prevista, em 13, 14 e 15 bilhões de reais a cada ano. E, se o senhor tirar desses 13, 14, 15 bilhões de reais, o déficit, devido ao pagamento do serviço da dívida, ele é aproximadamente 11, 12, 13 bilhões. Então, o remanescente de déficit seria só 2 bilhões de reais por ano. Então, com esses juros extorsivos, com esse juros de agiotagem, o Estado é questão de marcar data e quebrará. E a União precisa dar uma solução definitiva e não soluções à conta gota usando os regimes de recuperação fiscal. Se eu pegar o que o Estado devia em 2017, quando assinou o primeiro regime, e cotejar com o que o Estado deve agora, já no segundo regime, senhor deputado, a nossa dívida cresceu 75%. 75%. Você vê o tamanho do buraco que nós estamos metidos. Então, a única saída que eu vejo realmente para resolver é, daqui para frente, a dívida seja única e exclusivamente corrigido monetariamente pelo IPCA com juros zero. E essa correção retroaja a 1º de janeiro de 2013, que foi a data que, através da lei de complementar 148 de 2014, nós saímos da correção de GPDI mais 6 para IPCA mais 4. Então, foi toda essa sustentação técnica política que fiz lá na Câmara Federal e que foi bem visto por muitos. É claro, isso vai passar por uma mensagem do Executivo Federal ao Congresso Nacional, por um volume muito grande de renegociações, mas eu sou capaz de dizer com clareza que IPCA mais 4 não será mais. Mas há necessidade de cada vez mais pressionar, puxar essa corda, a bem do Estado do Rio de Janeiro. Não é a bem do governo, não. A bem do Estado do Rio de Janeiro. Porque fiz questão de dizer lá que eu estava representando os interesses do Estado e não os interesses do governo X, Y ou Z. Dito isso, senhor presidente, acho que já me justifiquei com vossa excelência. Hoje é o dia mundial do meio ambiente. Meio ambiente que mundialmente está sendo maculado de uma forma devastadora. E as mudanças climáticas continuam a ocorrer, causando uma virulência imensa. O acidente do Rio Grande do Sul, aquela grande tragédia, não é fato isolado. Antes aconteceu uma no litoral de São Paulo, no Estado da Bahia, aqui no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis. E antes, lá em 2011, tivemos a tragédia da região serrana como um todo. com quase mil mortos em uma área territorial relativamente pequena. Essas são as tragédias ambientais. Aí, está sendo repercutido intensamente na mídia, aparece uma emenda constitucional no Senado Federal que pretende deixar que se ocupe as faixas de marinha e que não se pague aforamento das construções existentes nessa faixa. Então, primeiro, há que se entender o que é a faixa de marinha. Eu não estou falando, senhor presidente, faixa da marinha. Eu estou falando faixa de marinha. Faixa de marinha são terras que pertencem à união. E por quê? Aqueles que nos precederam, numa visão correta, pegaram a linha de pré-mar de 1824, salvo erro de memória, o que é a linha de pré-mar? É a linha entre as marés máximas e mínimas. Pegou essa linha. O oceano, ele invade as terras e depois recua. Invade e recua, produzindo ondas. Essas são as marés. Então, você tem a maré máxima, que você vai observando, através do processo histórico, que é o que chega mais longe, e a maré mínima, que é a vazante. Que é a maré vazante. Então, a linha de pré-mar seria a média dessas duas marés de 1824. A partir dessa linha de pré-mar, 33 metros, nada pode se edificar. Você traça a linha da maré e traça, paralela a ela, outra linha de 33 metros. E a União tem um controle disso, para ninguém edificar. Isso é importante porque está protegendo as praias, está evitando a privatização das praias, mas está protegendo com isso o meio ambiente, mas está protegendo também as pessoas que possam edificar nessa linha de 33 metros. porque um dia o mar vai cobrar, e quando cobrar, não fica ninguém nela. Pague aforamento ou não. Quem mora próximo ao mar, não precisa ir muito longe aqui, visite Ipanema-Leblon, quando está dando onda de 3 metros, principalmente ali no Leblon. A praia some, a água começa a bater quase no asfalto. A gente já viu, em Copacabana, o mar chegar na Avenida Atlântica. Por quê? Você não combinou com o mar no seguinte, você vai recuando, eu vou avançando. Quando o mar resolver avançar, ele toma tudo de volta, principalmente nesse período agora de degelo. E diversos estudos hidrográficos estão mostrando que o mar vem paulatinamente recuperando seus territórios perdidos. Então, é uma agressão ambiental absurda e mais um atentado contra o meio ambiente. Então, esse deveria ser um dia que ninguém mais tivesse dúvidas que a gente tem que mudar nossos estilos de vida e, principalmente, tentar reconstruir as nossas cidades para que elas sejam resilientes, isto é, para que sejam capazes de suportar melhor as agruras ambientais que nós já estamos vivendo. Não é uma questão de futuro, é uma questão de presente. mas parece que o grau de esquecimento das pessoas, principalmente dos dirigentes ou dos grandes proprietários, é que acontece a tragédia e, em espaços curtos de tempo, se esquece dela. então, eu estou chamando a atenção, nesse dia mundial do meio ambiente, sobre esses nossos dramas. E só para não me estender, senhor presidente, desde que eu sou menino, que eu comecei a escola, eu já deixei de ser menino há muitos e muitos anos, que estava lá na escola pública, pública. Eu aprendi que vegetar, isto é, plantar nas encostas, protegia a parte plana da cidade. Depois, na escola de engenharia, e aí eu já não era mais menino, eu aprendi o conceito de coeficiente de Hanoff. O que é essa palavra inglesa, esse coeficiente? Ele mede a velocidade que a água tem ao cair sobre qualquer superfície. Se a superfície é impermeável, a água cai numa encosta e rapidamente está na parte plana. Por quê? é tudo impermeável. Se você está com essa área vegetada, a vegetação, as raízes, o solo, faz com que a água infiltre, ela vai perdendo velocidade e chega com a velocidade menor e em quantidade menor as partes planas. Então, é como se fosse vovó viu a uva vegetar a cidade, plantar, plantar, implantar, é uma forma de proteção. o que se faz no nosso país é devastar a nossa vegetação, inclusive aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, com agressões sucessivas à Mata Atlântica. Quando presidi a CPI, que aprofundou os estudos sobre a seca que estava acontecendo aqui na cidade, nos mananciais do Rio Paraíba do Sul, que é o grande fornecedor de água da nossa região metropolitana, e diria até que ele é o único grande rio que corta o nosso estado, a gente verificou que na área de, entre Seropédica e a divisa com São Paulo, que é o eixo cornurbado do sul fluminense, o que mais se necessitava era fazer o replantio de vegetação em todas essas encostas. Anos se passaram, isto aconteceu de forma muito precária. E fazer cobertura vegetal, plantar árvores, lançar sementes por drones hoje não tem nenhum custo astronômico e é uma solução preventiva. E por que que não faz? Não é a questão de volume de recursos. Você ter drones com pilhas e pilhas de sementes lançando sobre as áreas de encosta devastadas, muitas dessas sementes irão pegar. é inexorável que isso aconteça. É claro que tem outras formas mais garantidas, que é plantar muda-muda, mas todas são válidas, principalmente usar os drones com as sementes nas regiões mais íngremes, de mais difícil acesso. Então, senhor presidente, celebrar o dia meio do meio ambiente não é apenas discursar, é, sim, tomar medidas efetivas para minorar as agressões ambientais e tornar as cidades mais sustentáveis. Muito obrigado, senhor presidente. Alô? Próximo orador inscrito é o novo deputado Renan Jordi, que dispõe de dez minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Obrigado pelos dez minutos, desde que não seja treze minutos. Boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. E falo e agradeço por que não seja o número treze, porque a população brasileira já está cansada de tudo o que vem desse partido. Se é isso, se é assim, a gente pode ou ainda o chamar. A taxação, o nível de taxação tributária que se impõe à população brasileira desde que o Lula, o Cachaceira, sumiu, vem assombrando, vem afogando investimento, vem assombrando a população consumidora e de uma forma ainda muito mais sórdida sobre a população que mais precisa, a população mais pobre. Recentemente, a gente viu retirado de pauta dentro do Senado a taxação de compras feitas pela Shopee e outros sites. Compras essas que se comprada por R$ 100,00 hoje, se fosse verificada a lei promovida e defendida pelo governo Lula, ou melhor, pelo desgoverno Lula, uma blusinha de R$ 100,00 que custaria R$ 150,00. e nessa linha o que a gente vem vendo, promovido pelo governo do PT, que inclusive no outro dia eu vi aqui uma lei de conscientização e combate à porofobia, que é aversão à pobre, promovida pela deputada do PT dentro dessa casa. quem tem aversão à pobre é o PT. Eu tenho aversão à pobreza. E por isso defendo o crescimento do país, o desenvolvimento socioeconômico, a menor taxação sobre empresários, porque, segundo a fala da Janja, a taxação que recairia sobre as compras da Shopee era para as empresas. Querendo corrigi-la, o empresário inevitavelmente passa ao comprador toda a taxação que recebe. Então, não há impostos para a empresa. Há impostos que, inevitavelmente, vão recair sobre o consumidor final. E por que digo que a taxação de sobremaneira recai sempre sobre a população mais pobre? Porque o empresário, quando ele é sobretaxado, ele reduz os seus níveis de investimento, recolhe o seu capital para a renda fixa ou para algum investimento fora do país, reduz a empregabilidade, aumenta o desemprego e, inevitavelmente, aumenta também a inflação. Então, a população mais pobre, quando o povo é sobretaxado, quem sofre sempre será a população mais pobre. Mas isso tem um custo, isso tem um motivo. Lula, desde que assumiu o governo federal e o seu desgoverno, já gastou mais de um bilhão de reais em viagem. Lula está em lua de mel com o Janja há quase dois anos, com as custas e o dinheiro do povo, porque não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro do povo, recolhido através de impostos para que serviços fundamentais, saúde, educação, desenvolvimento, infraestrutura, seja desenvolvido ao longo de todo o Brasil. Mas, infelizmente, o que a gente vem vendo é um desrespeito com o dinheiro do povo, promovido por um desgoverno, que até mesmo pelos seus próprios aliados, já o acusam. E quero aqui terminar, seu presidente, com uma frase de um economista, ex-presidente do Banco Central, que declarou voto ao Lula, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Lula 3.0 já é um fiasco político. A gente, infelizmente, ainda tem mais dois anos, desgovernos. Mas eu quero fazer um chamamento aqui a toda a população brasileira, que já viu, inclusive no preço do arroz. Eu não vi ninguém da esquerda aqui levantar que o arroz importado da China se desenvolve com dois agrotóxicos que no Brasil não são permitidos. A gente, infelizmente, ainda tem mais dois anos desse desgoverno. Mas espero que tenha sido e seja para que seja um aprendizado que a gente não deve cair na lábia de um sujeito mentiroso que voltou à cadeira e à cena do crime. O Brasil não merece mais isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira, que dispõe de dez minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente, querido amigo e irmão Valdo Serraza, o maior atacadista desse Brasil que cumpre contrato. Senhoras e senhores, telespectadores, TV Alerje, eu venho a essa tribuna para me ficar efetivamente solidário a uma medida que o governo irá tomar até o final do mês. Não é mais possível a população passar pelo constrangimento constante dessa supervia. economia. Esse grupo da supervia, esses japoneses, não honraram o ajuste de conduta com o governo do Estado. Este parlamentar, que humildemente é o presidente da comissão de transporte dessa casa de leis, por várias vezes encaminhou o ofício ao MP, solicitando um ajuste de conduta. A população vem perdendo os seus empregos, porque essa empresa não tem mais condições de ser gestora de uma área privatizada que fez um contrato e não honra o contrato feito. alega a supervia que o governo do Estado está lhe devendo. Alega a supervia que com a pandemia a arrecadação caiu e que o governo também não honrou. Eu, que me comuniquei com o secretário de Estado de Transporte para averiguar os fatos publicitados por esta empresa contra o governo e o secretário Austin Reis me disse que ao contrário, quem deve ao Estado é a supervia. Coloquei vários ofícios no MP, encaminhei vários ofícios à Secretaria de Transporte, pedindo para que fizesse a intervenção. Uma intervenção que pode-se fazer através dos próprios funcionários de carreira que a Central tem. Uma intervenção para que se possa abrir a caixa preta. Não é mais possível uma empresa questionar dizendo que está no vermelho para querer novamente aumentar para o usuário a passagem. Não é mais possível. Não é mais possível tolerar que essa empresa vem dizendo que está no vermelho, mas não apresenta suas contas e não torna público o que arrecata, o que recebe de publicidade e o que gasta. O governo do Estado já deu o sinal verde e no final do mês o secretário efetivamente irá com o governo, com o poder executivo assumir a gestão dessa supervia. Eu daqui estou torcendo. Não pela questão de quebrar contratos. Me dizia o companheiro Val, quebrar contratos não é legal. O que a gente combina tem que honrar. Mas, pelos motivos que nos são apresentados, pelos motivos que esta empresa apresenta para a população, jogando a população contra o governo Carlos de Castro, quando efetivamente não é a realidade. O governador recebeu essa gestão dos japoneses em vários presidentes que tiveram. Por último, eu interferi inclusive na Casa Civil. O governador atendeu e todo ajuste de conduta que a supervia fez com o poder executivo não honrou. alega que está no vermelho, alega que a firma está quebrada, alegou agora que em dois meses não tem mais dinheiro para pagar. Me diga uma coisa, eu gostaria de fazer uma indagação pública. Como é que alguém quer brigar e recentemente pediu renovação do contrato se esse serviço efetivamente é um serviço deficitário? Como é que a supervia entrou solicitando prorrogação do contrato que acaba agora e o quadro que eles apresentam é que a gestão é falida? Ora, veja, o governo tem que intervir, não se pode mais continuar do jeito que está. Quando você joga para a segurança pública, como eles jogam, que estão furtando isso, aquilo, cabeamento, etc., dentro da operação da supervia, eles é que têm que colocar segurança. Isso é contratual. Querer jogar isso para o governo do Estado dizer que está quebrado porque não tem segurança, a operação é deles e é exatamente eles que teriam que contratar a gestão de segurança pública para dar garantia aos seus usuários. Queria dizer que, mesmo com todos os aumentos, não dá para manter a operação a presente, torne público, coloque o balanço, o que apura, o que recebe de publicidade, o que gasta. Mas não, é um mimimi, é a empresa que queria prorrogação, é a empresa que diz que está no vermelho e joga na conta do governador Cláudio Castro. Eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar a população nossa da região do interior, a população da Baixada, a população do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Oeste, que utiliza esse meio de transporte, não aguenta mais esse mimimi. Me parece que quebram de propósito, me parece que há um segredo qualquer para que essa conta caia novamente no usuário de trem. Mas agora chegou ao limite. Nenhum ajuste de conduta a Supervia cumpriu. Está preparado o governo do Estado para no final do mês intervir através da Secretaria de Estado de Transporte em conjunto com o MP da Sadanania, com o representante do Poder Executivo, com o representante do Parlamento, nós temos que dar um basta. Se está deficitário, não espere intervir, entregue. Agora, querer criar constrangimentos para que a população tenha de novo um outro reajuste sem apresentar nenhum fato definido que está no vermelho, isso é crueldade. Eu quero agradecer a esse grupo japonês e dizer vai com Deus, volta para o Japão e deixa aqui a gente no Rio de Janeiro porque a população está pedindo socorro, a população não tem mais o transporte que tanto adorava que era o transporte de trem da supervia. Então, meus queridos japoneses, volte para lá para o seu país, vá com Deus e deixe aqui que a gente vai cuidar e poder atender melhor os usuários do transporte de trem. Tenho dito, muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.